Neymar divulgou um vídeo lançando sua carreira musical. Mas o que será que está por trás desse lançamento? Será que ele leva jeito mesmo? Vamos dar uma olhadinha. Estar com os paises, estar com os paises. É tos, é tos, é tos. É, 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 gostaram? Muito bom, muito bom. É sério isso? Ele falou que ia se lançar na carreira musical, mas não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Dá para continuar jogando bola, né? Deixa ele no gramado. Não, 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 não. Aquilo só pode ser brincadeira. Essa música se chama Jo Necessito e é uma brincadeira em homenagem aos amigos. Aquele que aparece ao lado de Neymar está rindo como eu e analisa a performance. O que você achou? Aquele que aparece ao lado de Neymar está rindo como eu e analisa a performance.